Fala gurizada, eu sou a Valerie e hoje a gente tá de volta aqui no mapa do Rio Brine, de Mr. Rio Brine pra continuar essa aventura e ver se a gente consegue descobrir onde que tá o Rio Brine e descer a porrada na cara dele e bom, antes de eu começar, de continuar aliás né, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver algum vídeo novo aqui, beleza? Então, nesse baú aqui, ah, se a gente pegou o loot e deixou algumas coisas que a gente não ia precisar né, e a gente continua pra cá Se eu bem me lembro, no último episódio a gente ia chamar a vila e nessa vila a gente deveria encontrar um amigo nosso e daí a gente descobriu que o Rio Brine sequestrou esse amigo nosso né Tá, vamos ver aqui o diálogo Parece que eu preciso achar o esqueleto da meia-noite e destruir a máquina de veneno dele Aí o Marco falou comigo pelo microfone Steve, o esqueleto da meia-noite escapou da graveyard, né, dessa cúpula que um dia a gente tá, né É mausoléu que diz E foi pra livraria, então hoje a gente tem que ir pra livraria né, biblioteca no caso Anota, você pode voltar pra vila pra trocar com o Max e com a Jane Tá, e a gente tá em 17 de outubro de 2008, às 11 e 15 da noite Beleza, agora a gente vai e a gente pode voltar lá pra nossa vila se a gente quiser É pra trocar a carne podre e os ossos por poções e comida, né, como a gente tinha visto lá no primeiro episódio que a gente vai fazer isso Pra onde que a gente volta mesmo? Como que a gente volta? Aonde que o caminho de volta? Alguém aqui lembra? Ah, é pra cá É que nem a gente sobe aqui nessas vinhas Beleza, então Assim, eu tenho 3 poções, 4 poções aqui E tenho 15 carnes, acho que eu não preciso por enquanto voltar lá pra vila Tá, agora a gente tem que ir lá pra biblioteca Então a gente vai ter que voltar pra lá Tinha uma ponte lá, né, que tava quebrada, então a gente volta pra lá daquela ponte E tem um caminhozinho pra levar pra biblioteca, não tem? Se eu não me engano, ó, a ponte tá aqui E ela tá quebrada, então a gente tem que vir aqui por baixo Opa, aqui não tem caminho Tem que descer por aqui, então, né Ih, mas aqui tem barreira? Ah, não, não Eu que não tava conseguindo pular aqui mesmo Olha a bendita da volta que a gente tá tendo que dar só porque a ponte tá quebrada Enfim, né Bom, aqui é a vila de... a gente descobriu que o nosso amigo... como que era o nome dele? Alastair, a gente descobriu, né, que aqui era a vila do Alastair e ele foi sequestrado, né Tá, ali era ali, a biblioteca... é... ali era onde a gente tava Então a biblioteca é pra... é... tá apontando... a CELTA tá apontando pra lá, né? Então, óbvio que isso aqui é pra lá Por que que eu falei? Tá, então a gente vai pra biblioteca agora Vamos esquecer que eu tive um ataque de dias louca aqui agora, né, e vamos continuar a aventura Tá aqui, né... dizendo que pra onde a gente tinha vindo era aquela vila, ó Nossa, oi, né, tudo bem? E aqui a gente tem a biblioteca, tá toda arrebentada, né A gente cai aqui? Pelo jeito, sim Ah, sério que eu não posso quebrar se tem de aranha? Será que eu tenho que passar assim? Pelo menos tinha só uma camada de aranha ali, né Tava assim de uma lâmpada aqui, mas não mudou nada Nossa, essa camada aqui tá fechada Tem alguma coisa pra cá? Tem, o segundo andar, mas... Ah, tem portas aqui Tem level 2 Ah, eu preciso descer, mas o botão do elevador tá faltando Então a gente tem que achar um botão agora Tem uma lâmpada aqui pra acender Tem uma roupa de Thayer 3 aqui, que eu já tenho uma Então a gente guarda essa aqui de Thayer 2 Aqui tem alguma coisa, só tem de aranha mesmo Tá pra cá Barril, barril, os barril não tem nada, né Mas tem um baú aqui Can break, Cassia leaves A gente pode quebrar folha de Cassia Deixa eu só trocar aqui E colocar essa calça de Thayer 3 Pra esse lado Isso aqui é a Cassia? É, isso aqui é a Cassia Esse botão faz alguma coisa? Não, não faz nada Ué Deu, hein Absolutamente nada Voltamos então Aqui também a Cassia, ó Mas também tem um caminho aqui Ah não, foi daqui que a gente veio E aqui é o elevador, né Se a gente vem pra cá Mudar algo? Não, não muda nada É, meio que não tá funcionando isso aqui, né A gente tem que deixar o botão Pra nem que pra poder funcionar Ah, eu tinha um caminho aqui Aqui eu tenho um botão Deixa eu tirar alguma coisa daqui Botão que a gente pode pôr no ouro Beleza Agora a gente volta aqui Tinha um botão de ouro sem nada Eu consegui um ativamente ali É, pelo jeito que eu vou conseguir descer, né A gente tá numa mina agora Tem um carrinho aqui Eu entro no carrinho Não, nem sai do lugar com esse carrinho Alguma coisa pra cá? Tem outro carrinho aqui Mas ele tá rebrado Isso aqui é a Cassia? Não, então eu não posso ir pra isso aqui Tá escuro aqui também Vamos voltar pra cá aqui No mínimo vídeo, pelo menos, né Ó, tem outro baú aqui Pelo jeito a gente tem que chegar alguma coisa pra pôr nesse ferro, né Se bem que... Ah, não, isso aqui é pra pôr na Cassia Deixa eu ir quieto Botas e outra espada É, botas eu tenho já Ah, pra cá não dá pra vir O meio tá bloqueado Tá, e agora? Ó, isso aqui eu posso pôr no bloco de ferro Mas não muda nada, né E aqui não Foi daqui que eu vi, né Ah, aqui embaixo tem alguma coisa Tem outro baú Ah, uma alavanca que a gente pode pôr no bloco de ferro Beleza, era isso que a gente precisava Então agora a gente volta lá E beleza, abrimos um caminho Esqueleto da meia-noite Guardas, o Steve tá aqui Ah, o imbecil caiu Beleza Tem mais um bicho aqui Um você prendeu na teia Porque é uma anta Tem um baú aqui Eu posso abrir ele Posso, mas eu tenho Esse álcool que eu vou pegar, né Deixa eu ver Ah, eu preciso do chapéuzinho de De teia e três, né Ok Tá, pra cá é só lá Vem, tá pra cá que a gente continua, né Pra esse lado aqui Boss Battle 3 Não temos mais uma Boss Battle Eita Boss Battle 3 O esqueleto da meia-noite Tá, a máquina tá pronta de novo Deixa eu matar essa areia aqui Porque eu já tenho medo de ler Eu procuraria Vocês não vão deixar eu tomar de ler, ou? Tá Tá, a máquina tá pronta de novo O que você tá fazendo? Eu preciso de respostas Porque É, tá Eu acabei de perguntar ali Mas que saco Sai Da minha frente Onde que tava assim? Eu preciso de resposta Porque você tá com a nossa vila E a outra vila E onde que tá meu amigo Alas? Que eu vou morrer de novo, né Eu tô vendo que eu vou morrer É Tava com um coração de vida só Que é o midnet esquerdo que eu tô falando Eu e o zumbi apodrecido O zumbi apodrecido O zumbi Desprimos a vila Pra encontrar batatas e veneno Que porcaria Que porcaria que eu não consigo A época desses bichos Tá pra encontrar batatas e veneno Pra fazer a nossa máquina funcionar Tá, agora Tá, já chega de conversa Meus monstros e eu Os monstros que eu criei Vão Vão me matar, né Porque eles não deixam terminar de ler Tá, continuando aqui Chega de conversa Os monstros que eu criei Tá, vão matar você Foi exatamente isso E agora tem que ver o que tem no Tchudu aqui Eu tenho que coletar cristais então Desses bichos chatos do caramba aqui Tá, eu tenho algum já Tenho, eu tenho 5 rio crystals O que eu faço com eles Eu não faço a menor ideia Vou botar esses bichos aqui E a gente já descobre Se tem algum lugar pra gente colocar eles Provavelmente tem algum roper Aqui, ó Agora abriu uma outra coisa aqui, não abriu? Que diz aqui Ah, eu tinha que ter Ah, mas eu tenho mais um aqui ainda Beleza Eu tenho que colocar esses cristais ali Nesses roperes Ó, consegui mais um Sai, aranha Tá, agora a gente tem que matar o Midnight Skeleton E matamos E matamos Não foi tão difícil E aí agora a gente coloca assim Não tem após um sol Aqui, beleza Tinha mais um bicho aqui Alguém? Alguém Ela não tá mais do seu lado Na verdade Ela seria um bom amigo Isso é verdade, Steven? Tá, eu vou deixar você ir Disse o Furobren Eu vou deixar você ir Eu gosto de assistir você É Eu gosto de assistir você Ele disse que ele gosta de me assistir Beleza Me assistir sofrendo, talvez Não Enfim Olha, a gente conseguiu um negócio de ferro aqui E tem dois outros de ferro aqui Eu também podia ter usado Então vou colocar esse negócio de ferro aqui Daí a gente pode deixar esse negócio de ouro aqui Minha madura aqui tá ok Ainda tão Olha, eu tenho um árvore de tier 4 aqui agora Ficou nessas flechas Isso aqui é bom pegar também Então continuemos Seu tonto Eu não vou deixar você ir Enquanto você não estiver morto Beleza Ah, droga Eu viu Eu fui de gracinha Eu só me ferrei Eu vou te encontrar, Steven Tá, aquilo tava fechado Eu tenho que achar outro botão agora, é isso? Baús Aqui, ó Aqui, ó Um botão Pra colocar no ouro Beleza E nesse baú aqui Tá, beleza Agora Acho que é Ah, fica aqui, né Será que o Herobrine tava falando a verdade sobre o Alistair? Aí o Max falou no microfone ali A gente teve viagem pro castelo do Herobrine Eu e a Jen Vamos encontrar você lá O Herobrine já causou dano demais pra gente Tá, agora a gente tem que achar o castelo do Herobrine Só que como... Ah, aqui Não tem que dizer como que eu saio daqui, mas Beleza Tá, a gente veio De lá, né A gente veio de lá, então Vamos continuar pra cá Porque pro outro lado eu não tinha visto castelo nenhum Então a tendência é que ele esteja pra cá, né Ó, tem uma mina aqui Mineral, é só a entrada É, a mina tá bloqueada ali Só a entrada mesmo Mas ela nem queria minerar mesmo, então Só se fosse pra minerar alguns diamantes Pra fazer uma armadilha de diamantes pra mim Mas Mas Vamos continuar andando aqui Tem coisas aqui na frente Temos uma ponte Que diz aqui em cima Volte pra trás, beleza Ok Os caminhos ficaram diferentes E Tem alguma coisa aqui desse lado E diz aqui A vila do prefeito Ollerie É, mas essa vila tá bem Né Então não tem nada aqui dentro Tem um castelo aqui Acho que esse aqui é o castelo do Herobrine E aqui não tem nada Aqui tem um baú Nesse baú não tem nada Ok Vamos entrar no castelo aqui então, né Pra ver de qual é Tem poção aqui Poção de Swiftness Aqui tem alguma coisa Não, aqui não tem nada E aqui a gente tem roupa e espada de Tire 4 Beleza Então vamos colocar aqui A gente tem uma armadilha de ferro Pra onde que eu tenho que ir aqui Eu não faço a menor ideia Aqui eu tenho uma escada É, dá uma escada Beleza Desbloqueei Outro achievement Infiltrando no castelo E está aqui o Herobrine Eu tenho que dizer, Alastair Todas as pessoas estão fracas Agora a gente tem que matar o Marcos e a Jane E reestruturar eles em zumbis Pra matar o Steven Peraí, o que? O Alastair disse isso? Ele ficou do mal mesmo? O Herobrine disse isso com meu amigo Tá, e o Herobrine disse Você sabe Você vai matar ele Alastair, você acha que... Tá, enfim O que aconteceu ali Foi que o Herobrine É que matou o Alastair, né? Tá, o que você quer dizer com isso Herobrine? Eu trabalho pra você agora Ah, tá, o Herobrine achou que talvez o Alastair fosse trair ele Mas não, o Alastair que traiu a gente Na verdade Eu tô trabalhando com o Herobrine Esse safado maldito Me desculpe, Alastair Você... Você já está aqui Eu que não Por favor, não Obrigado, Alastair Agora você pode voltar Como um zumbi E matar o Steven Mas que safado O Herobrine fez o meu amigo Me trair E ainda mata ele Não, Herobrine Eu vou te dar uns cascudos, cara Mas, com exato Vai ser só no próximo episódio Então Se gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda E ativa o sininho Pra ficar sempre por dentro Quando eu postar algum vídeo aqui, beleza? Então No mais é isso Falou!